Bem, pessoal, agora, nessa parte, nós vamos falar sobre os manejos que são realizados na cultura da cebola. Só que, logicamente, esses temas são mais abordados em outras disciplinas, abordados de forma mais profunda em outras disciplinas, então nós vamos somente passar a citar a maioria deles. Bom, um manejo que é muito empregado na cultura da cebola é a irrigação. Então, existe essa circular técnica da Embrapa que trata sobre a irrigação da cebola, mas de forma que a irrigação na cultura da cebola é feita basicamente de forma por aspersão, é a principal forma, embora existam outras formas de irrigação na cultura. Aqui na nossa região, predomina a aspersão por meio de pivô central, mas em outras regiões do país tem outras formas de aspersão e outras formas também de irrigação, como, por exemplo, a microaspersão, a utilização de aspersores menores para a irrigação dos canteiros. Embora, esse tipo de irrigação é mais utilizado em estações de pesquisa, ou então para cruzamento, ou ainda a irrigação por gotejo. A irrigação por gotejo é um outro tipo de irrigação que é bastante utilizada na produção de sementes de cebola. Então, aqui é uma matéria que saiu no Globo Rural a respeito da produção de cebola com a irrigação por gotejamento na Bahia. Então, existem produtores que estão utilizando da irrigação por gotejamento para a produção de cebola em campo mesmo. Então, pode ser uma técnica que venha a aumentar a sua utilização. E no sul, na região sul, nós temos bastante irrigação por inundação. Então, na região sul é comum ainda o sistema de irrigação por inundação. Eu creio que todos vocês já tenham visto isso na graduação. Mas, não é o método de irrigação mais recomendável. Por quê? A disseminação de doenças que pode ocorrer, principalmente o mal de sete voltas na cultura da cebola, é muito grande. Porque a água vai passar desde o início aqui da linha até o final da linha. Podendo levar doenças de uma área para outra. Além de um gasto excessivo de água com esse sistema de irrigação. Mas, ainda no sul do país, é bastante utilizado. Há a possibilidade também de se realizar a fertirrigação na cultura da cebola. Então, aqui na nossa região, tem produtores que utilizam da fertirrigação aplicada via pivô. Então, aqui tem uma recomendação do Maruele para a fertirrigação em cebola. E aí, a gente pode observar que há uma divisão bem maior da adubação de cobertura. Então, as quantidades são diluídas em quantidades menores. E a gente consegue aplicar em muito mais parcelas no ciclo da cultura. É algo bem interessante a fertirrigação quando é possível fazer. Bem, então irrigação, embora seja uma prática muito importante, é algo que os produtores até têm mais domínio. Aqui na nossa região tem empresas especializadas na prestação desse tipo de serviço. Então, é algo relativamente tranquilo na cultura da cebola. Mas algo que não é tão tranquilo na cultura da cebola é o controle de plantas daninhas. Como vocês podem observar, os plantios de cebola são conduzidos no limpo. Tem que ser conduzido totalmente no limpo. E quando a gente faz a implantação da cultura por semente, o desafio é ainda maior. Porque a plântula de cebola é muito pequena e muito sensível. E, às vezes, a gente observa uma lavoura de cebola recém-nascida, recém-emergida, a gente praticamente não consegue ver as plantas de cebola. E sim, somente as plantas daninhas. No sistema de transplante de mudas, o cenário é um pouco mais favorável. Por quê? Porque existe a possibilidade da utilização de herbicidas em pré-plantio incorporado. E aí nós fazemos o transplante das mudas. Essas mudas já são de porte maior, então tem uma tolerância maior aos herbicidas. Quando o sistema de plantio é através de sementeira, as plantas são muito pequenas e aí nós temos que aplicar os herbicidas e muitas vezes esses herbicidas acabam queimando parte das plantas, acabam matando parte das plantas. Então, geralmente, usa-se colocar um número de sementes maior do que o estande final, quando dá a semeadura direta, do que o estande final pretendido, contando que na fase de controle de plantas daninhas vai haver perdas, vai haver um pouco de morte. Felizmente, nós temos bons herbicidas que seguram, mas às vezes é necessário pegar o escape, as plantas daninhas que não foram controladas com os herbicidas e aí elas têm que ser pegam manualmente. No início, até dá para se utilizar ferramentas pequenas, inchadas bem pequenas, mas depois de um certo porte da planta, não tem jeito. Se houver a necessidade de fazer catação de mato, essa catação tem que ser manual por conta do porte da planta e da dificuldade de se entrar com uma ferramenta aqui no meio. Ah, me desculpe, esse gráfico aqui já foi apresentado, ele está fora de lugar. Aqui, voltando a falar das plantas daninhas, então aqui é uma cultura de semeadura direta, onde já foi feito aqui certamente umas duas aplicações de herbicida e ainda a gente vê a presença de mato, então o produtor está fazendo outra aplicação de herbicida. Aqui, infelizmente, talvez não vai dar para ver no vídeo, essa tabela com os herbicidas que são utilizados na cultura da gramínea, da cebola, tanto herbicidas para monocotiledôneas quanto para dicotiledôneas. Então, há necessidade de aplicação dos dois tipos, visto que nós temos plantas daninhas dos dois tipos de folhas, tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. Então, aqui são os principais herbicidas utilizados no controle de plantas daninhas na cultura da cebola. Aqui é a mesma coisa nessa tabela. Bom, com relação às doenças da cultura da cebola, eu vou novamente só falar as doenças. Uma delas que pode ser devastadora, mas também pode não aparecer, depende muito das condições climáticas, da cultivar, das condições de água no solo, de irrigação, que é um mal de sete voltas, também chamado de cachorro quente, ou antraquinose da cebola, que é causado por coletótricum gloeiros polioides. Esse mal de sete voltas, ele é chamado dessa forma, porque parece que a planta se contorce, ela se retorce ao redor de si. Então, deram esse nome falando que ela dava sete voltas. Então, por isso ficou mal de sete voltas. É uma doença seríssima, não tem controle. Então, quando aparece, geralmente os produtores começam a fazer catação, jogam cal ao redor, para não disseminar essa doença. Existe uma diferença, como eu falei para vocês, das cultivares. Então, existe uma tolerância das cultivares em relação a essa doença. Então, aqui a gente pode, desculpa, a gente pode ver um genótipo bem mais tolerante, resistente do que outros. Então, aqui houve a morte total e aqui a gente tem genótipos mais tolerantes ao mal de sete voltas. Uma outra doença, e talvez essa hoje seja a principal doença na cultura da cebola, que é a podridão de fitófitora, que causa sérios prejuízos em todas as fases da cultura. Então, ela pode atacar todas as fases da cultura, especialmente até o estalo. Então, a gente pode observar aqui, plantas bem jovens atacadas com fitófitora. Aqui uma planta já em início da bobificação. E essa doença, ela pode matar as plantas, inviabilizando a produção. Uma outra doença que aparece sempre nos cultivos, que é a botrides, chamada por queima das folhas, ou também chamada de botrides, que é causada por botrides esclamosa. É uma doença que aparece em todos os cultivos, mas é de controle relativamente mais fácil. Uma outra que eu já comentei com vocês, que é a raiz rosada. Essa sim é um problema. Então, em áreas que há a ocorrência de raiz rosada, a indicação é de que não se realize o plantio de cultivares suscetíveis, que seja realizado o plantio de cultivares tolerantes ou de cultivares resistentes à raiz rosada. Uma outra doença é a mancha púrpura, que é causada por alternária. E é chamada de mancha púrpura porque no início ela não é arrocheada, ela é bronzeada, mas depois com a evolução da doença, ela vai ficando com essas manchas arrocheadas, então de coloração púrpura. É uma doença também bastante comum. O controle químico, ele é até eficiente, mas lógico, não pode esperar chegar nesse nível de dano. Mas é um controle químico caro. É um controle químico que onera o produtor, porque os produtos utilizados para mancha púrpura são produtos caros. Com relação às pragas, é um número relativamente pequeno de pragas que atacam a cultura. As mais importantes são o trips, especialmente quando as temperaturas voltam a subir, então aí a partir de agosto, setembro. O trips, ele causa esse prateamento grito nos limbos foliares, por conta da raspagem. Para observar o trips, a gente tem que abrir o ponteiro da planta, porque eles ficam nessa região aqui de crescimento, ao abrigo da luz. Então, para fazer a mostragem, para ver, tem que abrir o ponteiro da planta, senão a gente só vê o sintoma dele. Uma outra praga da cultura é a lagarta rosca. A lagarta rosca é uma praga importante, principalmente nos estádios iniciais, porque ela pode cortar as plantas, como a gente pode estar observando aqui nessa foto, pode cortar as plantas, e aí a gente diminui muito o estande da cultura. Uma outra praga muito importante e bastante conhecida de vocês é a larva minadora, que abre essas galerias, que além do impacto físico aqui na folha, também pode abrir ferimentos para a entrada de doenças e aí agravar ainda mais o problema em função dessa praga. Mas, basicamente, essas são as pragas da cultura. Bom, com relação à colheita de cebola, a colheita é realizada quando as plantas apresentam a senescência tempos depois do estalo. Lembrando que o estalo é aquela fase em que a planta dobra a parte aérea aqui na região do pseudo-caulo e dobra e depois ela começa a senescer. Todos os fotos assimilados são canalizados para o bulbo, então há um intenso crescimento do bulbo. E depois da senescência dessa parte aérea, nós vamos fazer a colheita. Então, aqui é um exemplo de um híbrido de cebola após o estalo. Então, aqui ela já estalou já antes. E essa planta aqui já está senescendo, então ela está em ponto de colheita. Então, essa daqui é uma cultura que está em ponto de colheita. E aí, para fazer a colheita, é passado essa lâmina por baixo dos canteiros. Essa lâmina vai cortar o sistema radicular e vai levantar o solo e aí as plantas vão ficar, os bulbos vão ficar soltos. O solo não pode estar muito molhado, senão as raízes depois de cortada podem retomar o crescimento. Então, o solo não pode também estar muito seco, ele tem que estar em um ponto intermediário. E aí, aqui tem um exemplo de como essa arrancadeira funciona. Então, aquela lâmina passa por baixo dos canteiros, vai fazendo uma leve movimentação nos bulbos. Então, a gente pode observar que os bulbos estão totalmente soltos aqui no canteiro após o arranqueio. E aí, aqui é um outro equipamento, que esse daqui faz o arranqueio e um enleiramento dos bulbos. E depois, esses bulbos vão passar pelo que a gente chama de toalete. Seja por colheita mecanizada, como está acontecendo aqui nessa imagem, mas no Brasil nós temos pouca colheita mecanizada. O que predomina é a colheita com os arrancadores. E depois do arranqueio da cebola, a cebola vai passar por uma cura. A cura é o processo de esperar a completa secagem da parte aérea da planta. A parte aérea da planta vai secar totalmente, então elas ficam expostas no campo de 3 a 5 dias. Embora essa não seria a cura verdadeira da cultura da cebola. Na nossa região, o volume de cebola é muito grande. A gente não teria como fazer uma cura verdadeira em galpão ou ainda que seja em campo, mas em grandes leiras, como nós vamos ver em outras fotos. Então, aqui a cura na nossa região é uma cura a pleno sol de 3 a 5 dias. Aqui nós temos já uma cura um pouco melhor, onde os bulbos ficam protegidos da luz nessas leiras maiores, mas isso demanda mão de obra para fazer. E aí sim, aqui eles vão ficar por um tempo maior para que ocorra a formação de um catáfilo perfeito, para que os fotoassimilados ainda da parte aérea possam se direcionar para parte deles, para os bulbos, e também para que haja uma diminuição da área onde vai ser feito o toalete, para que o talo fique mais fininho, e não um talo grosso. Quando as plantas estão verdes ainda assim, o talo fica muito grosso. Aqui é uma outra foto de uma outra região com a cura sendo realizada. Aqui também. Aqui já é uma cura melhor, então a gente pode observar uma leira maior, coberta, pode inclusive colocar palha externa aqui para proteger os bulbos da luz. Aqui, olha, por exemplo, colocação de palha sob os bulbos, para proteger esses bulbos, e aí sim, quanto melhor for a cura, quanto mais bem feita for a cura, melhor é a qualidade dos bulbos. Então, aqui é um outro tipo de cura, com lona preta, com aberturas para troca de ar. Então, tem aberturas ao redor de toda essa estrutura para troca de ar. Aqui é um outro sistema de cura. Então, vocês observam que à medida que vai se fazendo a cura, a cebola fica com o catáfilo perfeito, com a coloração ideal para o mercado. Aqui é uma ilustração da necessidade da cura. Então, essa cebola aqui que nós estamos vendo, ela foi uma cebola que foi cortada, que foi feita o toalete de forma ainda muito prematura, e aí ocorreu a brotação. Então, é ideal que se faça a cura bem feita para também o bulbo entrar no estágio de dormência de forma adequada. Em seguida, é feito o toalete, que seria a retirada da parte aérea e das raízes do bulbo. É um procedimento que é todo feito manual, cebola a cebola, como a gente pode ver aqui. Em seguida, do toalete, os colaboradores vão colocando nessas caixas plásticas e em seguida são colocados em sacos que vão ser comercializados. inclusive, a cura não é o ideal, mas alguns produtores fazem depois do toalete, mas isso não é a condição ideal, que é um ensacamento com saco preto e também é uma estratégia para tentar esperar um pouco a melhora do preço. Quando o preço está muito ruim, o pessoal pode ensacar com saco de lixo e esperar o preço melhorar um pouco. Logicamente, não dá para esperar também por muito tempo desse jeito. O que seria a cura de verdade, o armazenamento, para ter um armazenamento maior, seria a colocação desses bulbos em galpões. A qualidade dessa cebola armazenada desse jeito em galpão, a cura e a qualidade, é muito superior àquela cura feita no campo. Então, essa cebola aqui, ela tem aquele padrão ideal de cebola. Um catáfilo de corpinhão, meio avermelhado, íntegro inteiro. E a durabilidade dessa cebola, ela é muito maior do que aquela cebola que foi curada só por três ou quatro dias em pleno sol. Bom, depois de colhida no campo, então, aqui está mais próximo do que é praticado aqui na nossa região. Então, depois de colhida no campo, a cebola, ela é transportada nesses sacos de nylon. Elas vão para o beneficiamento. Lá no beneficiamento, a gente pode observar que tem cebolas de todos os tamanhos aqui. Elas são separadas nessa esteira, limpo, então, aqui ela vai perdendo as peles, os catáfilos soltos. São separadas por tamanho ao final dessa esteira. Esse pessoal aqui fica para retirada de bulbos que possam estar com algum defeito. Nós vamos ver quais são os defeitos. E ao final dessa esteira, elas são separadas por tamanho. Então, começa a sair a menor aqui nessa esteira e vai aumentando de tamanho e as cebolas maiores saem lá no final da linha. De forma que os sacos para comercialização, eles são, que vai para o ceagésp, ceasa, a cebola apresenta um tamanho uniforme dentro daquele saco. E aí, são comercializados em sacos de 20 kg, sacos vermelhos de 20 kg. de 20 kg. A classificação da cebola se dá quanto ao grupo, sendo as do grupo 1 redondo, oblongo ou periforme, e a do grupo 2 achatado. O mercado brasileiro não aceita muito bem essa cebola do tipo achatado. Com relação ao subgrupo, elas são classificadas em cebola amarela, branca, pinhão ou baia e cebola roxa, dado pela cor do catáfeno. Com relação aos defeitos, então, em função da porcentagem de defeitos graves e defeitos leves, a cebola vai ser classificada em categoria extra, categoria 1, 2 ou 3, sendo a extra a de maior valor comercial. Então, aqui nesse slide, nós temos o que seriam bulbos de cebola com defeitos graves, mas como eu falei para vocês, lá naquela esteira, geralmente, o pessoal fica tirando esses bulbos que tem talo grosso, bulbos brotados com podridão, com mancha negra ou carvão, bulbos mofados e também, até mesmo, às vezes, defeitos leves, que seriam descoloração, essa descoloração ou a formação da coloração verde, ela se dá em função da incidência de luz no bulbo, então, a incidência de luz no bulbo pode causar a coloração verde, a formação de pigmentos de clorofila no bulbo, cebolas burchas ou com falta de turgescência, cebolas deformadas, tudo isso são considerados defeitos leves, a falta do catáfilo ou da película, algum dano mecânico, então, nessa cebola aqui, a gente observa que ela está amassada, tudo isso é considerado defeito leve. E aí, esses são os sacos de 20 kg que eu falei para vocês, de coloração vermelha, essa coloração aqui, nada mais é para dar uma sensação de que, perdão, uma sensação de que a cebola ela tem aquela cor pinhão, né, então, mesmo uma cebola que não está com a pele tão perfeita, aqui dentro ela dá essa sensação, mas logicamente os compradores, os consumidores não são inocentes, né, de só se deixar levar por essa coloração. E aí, depois, essa cebola é transportada, né, e vai para as, via caminhão, vai para as companhias, né, para o CEASA, para o CEAGESP, para ser distribuído para toda a rede de, tanto de atacado quanto de varejo, né, de supermercados, varejões, para ser comercializados propriamente, até o, para os consumidores, né, e aí são levados nesses caminhões. Então, a cebola, né, às vezes a gente vê na estrada, né, a cebola, ela às vezes viaja longas distâncias até o centro dos consumidores, tanto é que nós podemos mandar a cebola daqui para o nordeste, cebola daqui para o norte, e tanto importar a cebola, né, do nordeste, do sul, importar não, né, trazer cebola do nordeste, do sul, ou importar da Argentina, da Holanda e de outros países. Bom, então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre a cultura da cebola, caso persistam algumas dúvidas, eu me coloco à disposição para retirá-las, eu estou à disposição. E aí que eu me 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 me